Cinco suspeitos de envolvimento no assassinato de Nazieti da Silva Porto de 38 anos foram apresentados na delegacia especializada em homicídios e sequestros na manhã desta quarta-feira. Ela foi morta a pedradas no dia 27 de março no bairro Japim. Foi morta, como a arma de fogo falhou, ela foi morta a pedradas, né? Esses golpes que deixaram o rosto dela totalmente desfigurado. A motivação do crime, por incrível que pareça, nem eles sabem delinear corretamente, completamente, né? Eles dizem que ela falava demais. A verdade é que eles são traficantes de drogas, integrantes de uma facção criminosa e acreditavam que a vítima, por falar demais, poderia ali qualquer dia prejudicá-los, né? De acordo com a polícia, a mulher foi levada para uma emboscada. Os suspeitos a convidaram para andar de carro e durante o trajeto cometeram um assassinato. Na aziete da Silva Porto, de 38 anos, foi encontrada com o rosto desfigurado. Então eles estavam conversando, já era 4, 5 horas da manhã, estavam conversando e chamaram para dar uma volta. Vamos dar uma volta. E aí entrou no carro espontaneamente, naquele primeiro momento, e chegando no local foi retirada do veículo e morta dessa forma. Entre os suspeitos está um menor de idade. Os criminosos vão responder pelo crime de homicídio e corrupção de menor.